vamos de novo vai agora já estou um pouquinho mais acostumado já estou um pouquinho mais sabendo as coisas a gente tem que fazer logo esse negócio de o piquex né o piquex para pegar a pedra vamos lá pega flores pega tudo tem pedra aqui já tem pedra aqui já em gostei precisa de pedra agora pedrinhas pedregulho aonde a gente não pode deixar ficar escuro que boa é essa boa dá para fazer isso mas eu não quero isso por enquanto eu quero eu quero aqui é uma pedrinha aí ó pedrinha que porra é essa a gente já pode fazer agora a gente precisa de a gente precisa a gente precisa de pedregulhos aqui pedra 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 boa então as pedras eu já tem agora a gente precisa de uma madeirinha para fazer o machado a gente tem também o papel machado a gente tem também agora a gente precisa correr atrás desse foguinho aqui que é a gente coloca aqui pau coloca aqui e taca taca papapá boa de novo precisa de novo precisa de outra outra madeirinha aqui ó papapá pum boa 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 agora a gente tem nossa foguinha mas a gente vai precisar fazer com que essa fogueira ela ó esse tipo tática ó que são círculo de aí evite a manhã eu tô um fó de ENE taca o show me cria guau a children Eu não te fiz nada, eu não te fiz nada. Beleza. Aqui a gente precisa. De se refinar aí, aqui. Então vamos deixar aqui. Pá, pum, pe, pó, pe, pó. Pega tudo. Pega aqui. Pega aqui, boa. Isso aqui a gente já conseguiu? Não, falta o ouro. Talvez esse aqui, hein? Talvez esse dê. Ó, atentar. Pá, pum, pe, pó, pó, pó. Não foi. A gente já não pegou o ouro. Não pegamos o ouro ainda. Vou pegar aqui. Pau. Pau, pe, pó. Pronto. Esse aqui a gente já tem. Então vamos fazer. A gente. Eita, tá fo... Eita, precisa de novo. Vai, corre atrás desse... Pronto. Aí vamos fazer a fogueira aqui, ó. Vamos fazer a fogueira aqui. Pra não correr o risco de morrer de forma besta. Agora vamos pegar o machado. E vamos cortar vários em volta. Pra não perder o... Pra não correr o risco de... Essa fogueira apagar. Não podemos correr o risco dessa fogueira apagar. Ó, apagar. Pega aqui. Pega aqui. Pá, pum, pe, pó, pe. Boa. Aqui. Aqui. Boa. Boa. A gente já tenta, vendidor. Pá, pum, pe, pó, pu, pi, pi, chu, palê, can, ti, ta, ti, ti. Boa. Pega tudo. Pega tudo. Aí a gente fica mais pra cá. Porque quando for escurecer... A gente tá perto da fogueira. Pau. Beleza. Aí vem pra cá. Vem pra cá. Boa. Take that, nature. Take that. Aqui pega tudo. Pega tudo. E aqui. Dá pra cortar. Não dá pra cortar. Acabou a minha... Vamos aqui, ó. Azul. Azul. Boa. Vamos fazer aqui, ó. Mais um machadinho. Ó. Agora sim. Agora sim. Pá, pum, pe, pó, pui. A gente pega tudo. Pé, pe, pó, pá, pui. Beleza. Pega tudo. Pega tudo. Aí pega aqui, ó. Também. Tá, e aí a gente vai ficar... A noite. A gente vai ter que passar a noite. A gente aproveita pra comer um pouquinho. Aí a gente aproveita pra comer um pouquinho. E tal. Good grass. Rocks. Tá, a gente tem bastante rocks. Eu preciso logo fazer esse science machine. E só falta o urro. Gold nugget. Vamos ver aqui. Aproveitar pra ver o mapa. Talvez tenha pedras pra cá, pra baixo. Então, quando... Quando for o... Quando chegar próximo, assim, a gente volta pra cá. Ó, tem a torche aqui. Ah, se a gente fizer um... More efficient campfire. Se a gente juntar mais pedra, a gente consegue fazer o... Fire pitch. Ó, legal isso aqui. Legal, legal. Tô gostando. Tô achando bacana esse jogo. Tô achando bacana esse jogo. Tá quase acabando a noite. Aí vai ficar dia de novo. A gente aprendeu até agora, ó. Que não pode ficar escuro. Não pode ficar escuro. Pronto. Passando. Agora vamos pra baixo. Vamos pra baixo. Vai que... A gente encontra o urro. Aqui, ó. Aqui, ó. Pau. Pim. Pô. Pim. Pim. Pai. É, não veio o urro. Não veio o urro. Mas... Vamos descer mais. Vai que... Vai que a gente chegue lá. Vai que a gente chegue lá. Ó, aqui. Vamos lá. Aqui tem outra pedra, hein. Acho que tá... É maior, não? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Não era maior, não. Ó. Pra cá temos... Ah, não. Tem comida. Tem comida. Aqui. Aqui. Eu não preciso tanto de... Bem que eu preciso. Preciso fazer uma... Uma outra... Uma outra... Uma outra piquex. Bom, pra cá. Pique flower. Pra cá temos o final. Eu não achei pedra, hein. Eu não achei pedra. Dessa vez. Pra cá. Chegamos no final. Ops. Não é o final. A gente vamos... Vamos continuar. Opa. 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 Dá pra fazer o chapeuzinho. Não. O chapeuzinho. Vai. Pronto. Agora eu tô com o chapeuzinho. De flores. Tá bonito. Tá elegante. Ai, ai. Aqui ó. Tô. Que tal. Vamos pra cá. Opa. Dá pra fazer... Ah, é a mesma roupa de sempre. É a mesma roupa de sempre. A gente não encontrou pedra ainda. Vamos pra cá pra esquerda. Vai que... Vai que pra esquerda a gente encontra pedra. Vai. E eu acho que pra cá pra baixo não tem nada não, hein. Acho que pra cá pra baixo não tem nada não, hein. Opa. Um cogumelo. Eu não tinha visto cogumelo até então. O que que é isso? Uma aranha? Não. Não parece aranha não. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Bom, agora vamos subir então. Vamos subir. Vamos voltar pro... A gente tem que voltar. Eu acho que pra cá deve ter coisa. Lá no começo que a gente não foi. Lá no começo que a gente não foi. Eu acho que deve ter coisas. Opa. Aqui talvez. Beleza, pega aqui. Pega tudo. Boa. I'm so hungry. Oh. Tá com fome. Vamos comer. Eita. Eita, isso é novidade, hein. Ok. Talvez aqui seja melhor. Vamos colocar aqui por enquanto. Vamos dropar. E aí a gente faz, ó. Good fire. Boa. O que que é isso? O que que é isso? Eu vou jogar no chão por enquanto. Ai de fome. Não sei. Bom, enquanto eu vou jogar tudo no chão. Vai de fume. Não sei. Pega aqui, flinch, pega aqui as coisas, pega tudo, I can't carry, é verdade, eu não posso, aqui, opa aqui tem um cogumelo diferentão, diferentão esse cogumelo, tá, vamos deixar aqui, e agora vamos pegar o machado, e pau, pe, pum, pai, pi, pu, pe, po, beleza, deixa aqui, não, não posso, não posso, como vai, não, 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 só descer aqui, pedra, né, pega aqui, pa, pum, pum, po, pe, po, vai, pe, pum, po, pe, pum, 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 comecei no, A gente já passou, a gente já está de noite aqui, já estamos de noite aqui, então vamos ficar mais perto daqui, pega a pedra, I can carry, então meu filho, se você não pode, vamos adicionar aqui, pronto, vamos adicionar, pick up berries, vamos colocar isso aqui no lugar disso, que eu posso comer, posso comer, será que se eu pegar isso aqui e colocar aqui, ó, eita, eu acho que não era bom isso aí, hein, não faço ideia, eu não faço ideia se era ou se não era bom, mas pelo menos a gente cozinhou agora, vai filho, vai filho, a gente tem uma longa caminhada até em cima, B-Box, o que eu fiz? Ah, meu rapaz, tá bom, vou pegar aqui, opa, deixei, como que eu deixei isso aqui? aqui, aqui, beleza, aqui, aqui tem, ai meu Deus, é inimigo, é inimigo, sai fora, sai fora, ai meu Deus, ai meu Deus, pá, pum, poupei, beleza, vai pra cá, mas eu queria ver o que tinha nessa área aqui, vai que tinha coisa, não, rapaz, tem inimigo pra caramba aqui, tem bastante inimigo, hein, não dá pra vir pra cá não, mas eu acho que tem ovo aqui, eu acho que tem ovo aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, pá, pum, pei, pou, pei, pou, beleza, vamos colocar isso aqui no lugar disso, e aí a gente faz o science, beleza, o science aqui, aí pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, ai meu Deus, sai fora, sai fora, sai fora, não quer, não quer um papo contigo, não quer um papo contigo, tá, agora, a gente precisa refinar as coisas, build wall, vou fazer aqui, ó, build wall, structures, a gente pode refinar as pedras, vou dropar aqui por enquanto, a gente pode refinar, a gente só pode refinar as pedras, que bom é essa, magic, magic, eita, aqui tem coisa nova, vou fazer uns troll hats, mas por enquanto eu vou dropar aqui, e vamos atrás das coisas, porque tá anoitecendo daqui a pouco, eu preciso de várias, opa, vou pegar aqui, ó, pegar aqui de novo, fazer outro, é, não dá para jogar isso fora, é, ó, vamos fazer assim, ó, vamos plantar, opa, plantar isso aqui, plantar e planta de novo, e planta de novo, e planta de novo, boa, e aí, ó, rapaz, tem bastante para plantar, não, não, vamos, aí planta aqui, planta aqui, planta aqui, 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 planta aqui, planta aqui no meio, de onde surgiram esses sapos aqui, gente? Ah, moleque, esse sapo tá me atacando, ah, bora fazer aqui, por enquanto, eu vou deixar aqui, que a gente precisa fazer um bonfire, aqui, ó, vaiwheel,ola, oh, ai meu Deus, vaza! maldito! Nossa senhora! Deixa aqui, por enquanto, aí... e aqui, colocar as coisas no fuel, E aqui a gente coloca a mina para não atacarem e dá para fazer também bordes, beleza, a gente conseguiu botar as bordes, com as bordes dá para fazer wood wall, dá para fazer hay wall, não, isso eu já fiz, dá para fazer o checho, se eu fizer vários, por enquanto, vamos não fazer os, isso aqui não dá, isso aqui não dá, pegar isso aqui, colocar para cá, refine, alguma coisa, não, vamos pegar isso, vamos pegar isso, cook, já comei esse cabelo, o que é que é, Beleza, vamos colocar mais fogo aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, come Thor rapaz ate atende antes, Então, eu vou fazer isso. Beleza, que bom. Então, a gente pode fazer o fotótipo ou cortar mais uma árvore e fazer o fotótipo do chest. Aí vem para cá, refina. Beleza. Aí vem mais o fotótipo do chest. Vou colocar aqui. Aí a gente consegue guardar essas coisas que estão ocupando espaço que eu não consigo fazer nada com elas. Vou colocar o seed aqui. Vamos colocar essas pedras aqui também. Esse chapéu a gente coloca aqui também. Ah! Voltou. Voltou esse aqui. Challenge. Agora, outra coisa que eu preciso fazer é voltar lá onde eu tinha deixado as coisas. Eu acho que é aqui, ó. Voltar lá e pegar as coisas que eu deixei no chão. pronto, né? Pega aqui. Pega isso. Pronto, ó. Ai, ai. Beleza. Então, a gente pegou tudo. Vamos cortar mais arrozinhas. Tô com 17 aqui. Pronto. 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 Não dá mais pra comer isso aqui. Não dá mais pra comer isso aqui. Não dá pra comer. Porque não é berry. Isso aqui é pra plantar. Isso aqui é pra plantar. Tá bom pra cá então. Shopping. Beleza. Shopping! Beleza, pega tudo, tem pra cá, olha, olha, vamos tentar ver aqui, vai câmera, vai ai 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 Ah calma, pega, pega, boa, deixa eu ver aqui, boa, pega aqui ó, pau, boa, 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 toma, pegamos as abelhas, tudo, Ai 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 Não, a cenoura! Ai meu Deus, tem uns bichos aqui! Tem uma dama! Oh, droga! Vem aí! Pronto! Vem pra cá! Pega a cenoura! Pega a cenoura de novo! Aí come! Oh meu Deus! Isso é difícil! Vem pra cá! Pá, pum, pó, pei, pei, pum, pá, pum! Não é tão pouco assim! Aqui, bora! Aí pega tudo aqui! Beleza! Aí vamos! Voltar lá no... Onde que eu tinha deixado o meu acampamento? Olha! Onde que eu tinha deixado o acampamento? Ou aqui? Ah, eu acho que era aqui, ó! Porque eu acho que eu virei! Ah, eu acho que era aqui, ó! Vamos pra cá! Pronto! Achamos! Achamos! Aqui! Pronto! Colocamos o campfire! Agora, precisamos refinar as coisas! Tem coisa para refinar? Opa! Tem um shovel! A gente descobriu uma nova ferramenta! Mistor! Dá pra fazer mais ferramentas! Pitch Forte! Razor! Vamos fazer fototype! E... O outro que dá pra fazer é o... O outro opaco! Aí coloca fogo aqui! Aqui pode... Opa! Dá pra plantar as coisas aqui! Vamos plantar! Plantar! Vai ter uma árvore! Tem uma floresta aqui, gente! Envolta! Tique! 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 Boa! Tique! O que que eu fiz aqui, hein? Tique! Eu não sei exatamente para que que serviu isso, mas de qualquer jeito galera, vamos par rapport aqui, a gente continua na próxima vez, beleza? Então obrigado por ter acompanhado meu replay, se você quiser deixar aquele like, se inscrever no canal e à la próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho